Música Acredito que todas as pessoas são boas em algo que elas gostam de fazer todos os dias E fazem isso com excelência Quando existe essa preocupação em ser excelente, acho que se aproxima do conceito de arte Procurar dominar com maestria os movimentos, as técnicas, a habilidade de simplesmente sentir algo como parte do seu próprio corpo Exige disciplina E a vontade de querer ser melhor todo dia É como se aquela ansiedade boa invadisse o peito e você não quer mais parar Sou Eduardo Campos, sou apaixonado pelo que faço e essa é a minha arte Música 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 Música